Bom dia, família! Vamos para mais um capítulo da Bíblia, hoje no livro de Juízes, capítulo 7. Vamos lá? Gideão derrota os Midianitas. Jerubal, isto é, Gideão e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arod. O acampamento dos Midianitas ficava no vale, no lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do monte de boa e volte para casa. Gideão anunciou e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. E o Senhor disse a Gideão, ainda é gente demais, leve todas as águas e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que o outro não deve ir, ele não irá. E aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse, todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. Trezentos homens juntaram água nas suas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor Deus disse a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhe darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles trezentos. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a vocês. Mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia, Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, É a espada de Gideão, o israelita, o homem filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse, Levantem-se! O Senhor Deus entregou o exército dos midianitas na mão de vocês. Gideão separou os trezentos em três grupos e deu a cada um homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse, Olhem para mim e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, faça o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, Então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem, Pelo Senhor e por Gideão! Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus cem homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levaram. Os três grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam, Uma espada pelo Senhor e por Gideão! E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. E então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os trezentos homens tocavam as cornetas, O Senhor Deus fez com que os homens do acampamento Atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zerê, 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 Zerê e foram a Betisita E até a divisa de Abelmeolá perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Azé e das duas metades da tribo de Manassés Foram chamados e perseguiram os medianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim Desçam e lutam contra os medianitas Defendo o rio Jordão e os seus riachos até Betibara E não deixem que os medianitas atravessarem Então os homens de Efraim foram e defender o rio Jordão e os riachos até Betibara Eles prenderam Oreb e Zerê, os dois chefes medianitas Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zerê no seu tanque de pisar uvas Continuaram a perseguir os medianitas e levaram a cabeça de Oreb e de Zerê para Gideão Que estava a leste do rio Jordão Filha amada, filha amada, amém!